Boa noite amigos que acompanham Contabilidade TV, o seu canal contábil no Youtube Antes de tudo peço que vocês se inscrevam aqui no canal para estudar um clique nesse link onde eu estou passando o mouse É muito fácil e gratuito com apenas um clique Vocês tem acesso a várias questões comentadas material interessante para estar estudando por exemplo de ciência e estar estudando bem na carreira de contador Hoje, vamos estar resolvendo a questão número 4 que é na segunda prova de 2013 prova bem recente de bacharel o assunto é balancete e DRE então vamos estar resolvendo essa questão aqui juntos 4 Uma sociedade empresária apresentou o seguinte balancete de verificação levantado em 31 de setembro de 2013 Aí ele tem aqui várias contas com seus saldos devedores e credores temos contas de resultado e contas patrimoniais tudo misturado e ele pergunta Com o total dos dados apresentados no balancete acima e desconsiderando a incidência tributária, o valor do lucro líquido é? É como sempre, 4 alternativas da letra A a letra D de dado temos que estar encontrando a alternativa correta Qual que é o primeiro passo para estar resolvendo essa questão aqui? Ele quer saber o lucro líquido e o lucro líquido a gente encontra na DRE O que vai na DRE? Na DRE vai apenas contas de resultado não pode entrar contas patrimoniais porque as contas patrimoniais vão para o balanço patrimonial as contas de resultado vai para a nossa DRE onde a gente vai estar descobrindo aí o resultado do exercício, lucro bruto, lucro líquido enfim então a gente vai ter que estar separando as contas de resultado e patrimoniais o primeiro passo é esse então eu separei aqui de rosa seriam os custos e as despesas as contas de resultado e de azul seríamos aqui as nossas receitas que vão tudo para a DRE as que estão em branco a gente não vai estar utilizando o exercício então o primeiro passo é esse agora para estar resolvendo isso aqui já que a gente separou as contas de resultado das patrimoniais vamos estar elaborando a nossa DRE demonstração do resultado do exercício eu elaborei ela aqui no Excel peço que vocês aumentem a resolução do vídeo para poder estar enxergando melhor o que foi feito o passo a passo então repetindo de rosa são os custos e as despesas e de azul as receitas que vão para a nossa DRE do lado direito a gente elaborou aqui a nossa DRE começa sempre a demonstração do resultado do exercício começa com receita bruta das vendas de mercadorias então 22 mil apenas copiamos aqui do exercício 22 mil receita de vendas de mercadoria aí mais a receita de vendas de mobilizado no valor de 3.650 aí cheia tirando aqui menos o ICMS sobre as vendas que é 3.740 e menos a devolução de vendas no valor de 250 então as receitas menos o ICMS menos a devolução de vendas vamos chegar na nossa receita líquida no valor de 21.660 reais porém não é isso que ele pergunta para a gente ele quer saber o lucro líquido que é lá o final da DRE então a gente continua retirando aqui os custos então menos os custos da mercadoria vendida no valor de 5.200 apenas estamos extraindo aqui do nosso balanceio de passando para a DRE custo do valor de 5.200 menos o custo da venda de mobilizado no valor de 3.000 reais vamos chegar ao nosso lucro bruto de 3.460 21.660 da receita líquida menos os custos da mercadoria vendida menos os custos da venda de mobilizado vão chegar ao nosso lucro bruto de 3.460 aí agora a gente vai tirar as nossas despesas aí tira a despesa com depreciação no valor de 1.600 desse 3.460 a gente tira também além da despesa com depreciação despesa com salário de 3.380 menos despesa com vendas no valor de 1.200 menos despesa com aluguéis no valor de 500 reais e também tira as despesas gerais menos despesas gerais no valor de 1.200 vamos ser igual aqui o resultado antes do resultado antes do resultado financeiro 5.580 aí a gente vai acrescentar a nossa receita financeira de 1.470 e tirar as nossas despesas financeiras de 450 chegando aqui no lucro líquido de 6.600 reais portanto em gabarito letra C de contabilidade então eu peço que vocês repitam o exercício para poder estar estudando pega aqui o balancete primeiro separa as contas de resultado das contas patrimoniais aí as contas patrimoniais a gente não vai estar utilizando aqui porque ele não pede nada com o balanço patrimonial ele quer o nosso lucro líquido que para isso tem que estar resolvendo a DRE então a gente vai pegar as contas de resultado jogar na nossa DRE as receitas tirando seus custos e as despesas no final vamos chegar no lucro líquido de 6.600 reais gabarito letra C lembrando aí que é uma questão bem complicada tem que estar praticando bem para poder se dar enfim acertar na prova de bacharel se ficou alguma dúvida peço que venha um e-mail para contabilidade tv arroba hotmail.com vou ter o maior prazer em respondê-las também peço que vocês cliquem aqui neste link para estar se inscrevendo no canal é muito fácil é gratuito com apenas um clique aqui neste link você tem acesso a várias questões comentadas material interessante para estar se dando muito obrigado quem assistiu o vídeo até a próxima sucesso na carreira de contador um abraço valeu